Fica menina, faz o movimento Fica as amigas, mostra o seu talento Manda junto, tá nesse mesmo compasso É mais uma do Fiat Param, param, para a bunda em cima Param, param, para a bunda embaixo Param, param, para a bunda em baixo Joga a bunda, menina Para, para desse jeito mesmo Fica menina, faz o movimento Fica as amigas, mostra o seu talento Manda junto, tá nesse mesmo compasso É mais uma do Fiat Param, param, para a bunda em cima Param, param, para a bunda embaixo Param, param, para a bunda em baixo Param, param, para a bunda em baixo Param, param, para a bunda em baixo